Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer, por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.